É preciso agradecer Tenor. Um novo mundo, um novo lar É preciso agradecer Foi o amor que nos salvou O amor que nos trouxe aqui Aleluia, grande é Este amor de Deus Se tudo vai começar Se Deus esquece o que passou É preciso agradecer Vamos dar Nosso louvor vamos dar Pelo dom da salvação Aleluia, grande é Este amor de Deus Um novo lar Pra viver Novas chances de triunfar E é preciso agradecer Então um dia Então um dia Então um dia Todos no céu Vamos ver Vamos ver O próprio Deus Aleluia, grande é Este amor de Deus Um novo dia Um novo dia Vai nascer Vai nascer Novo mundo, um novo lar Aleluia, grande é Este amor de Deus De Deus Amém pró